Para nós, da Polícia Militar, é com grande satisfação que recebemos esse convite e abraçamos essa causa junto com os moradores aqui do bairro Tormento e os senhores passos para estarmos implantando aqui, juntamente com eles, a rede vizinho protegida desses dois bairros e irá agregar a segurança nessas localidades e nas localidades também em circunvizinhas, é claro. Então, assim, parabenizo aí a iniciativa da comunidade para com esse projeto e, como você disse, o Fendeus já vai estar saindo do papel, a gente já está avançado, já estado, né, avançado aí de elaboração para que os vizinhos já possam usufruir desse projeto que vem dando certo em todo o país e em Carmo do Rio Claro não vai ser diferente. Então, estamos aqui já junto com eles, já tivemos a reunião de implantação e agora os próximos passos virão sucessivamente, gradativamente também, certo? Com os moradores juntos, uniram para estar lançando, para estar implementando os projetos e melhorando a segurança no bairro, principalmente com o sistema de monitoramento, certo? Que em breve já estará montado aqui sob a fiscalização da Polícia Militar, né, que fará aí o monitoramento aí interno do quartel, no tablet, na viatura e estará monitorando esse bairro, esses dois bairros aqui, que com certeza vão estar bem melhor da água para frente, vão poder dormir tranquilos, vão poder sair para trabalhar e sentir que a sua residência realmente, juntamente com os outros vizinhos, de fato, está realmente protegida. Esse é um sonho da PM em todos os bairros, essa rede de vizinhos protegidos, tenente? É um sonho nosso da Polícia Militar, certo? Que todos os bairros aqui de Carmo do Rio Claro pudessem abraçar essa causa. É algo que vem dando certo, é algo que incontestável vem dando certo. Então, os bairros que têm esse projeto, realmente 0% aí de ocorrência naquela localidade. Então, nós fazemos esse convite aí para os demais moradores, para os demais bairros de Carmo do Rio Claro, que abraçam essa causa, o UNO, façam união entre os vizinhos e vamos lá, vamos colocar em prática, certo? Vem dando certo, é prova que vocês da imprensa já têm trabalhado no outro bairro lá e viram o sucesso dessa rede. Então, novamente, parabéns aqui aos moradores do Tormento e do Senhor dos Passos e o outro bairro também que já tem a rede, certo? Então, estamos aqui junto com eles de braços dados à Polícia Militar e eu creio que, de agora para frente, eles vão se sentirem muito mais seguros dentro da nossa comunidade carmelitana. E aí E aí